Tia, eu vou te encontrar no aeroporto que o Bilad vai vir aqui me buscar, já no aeroporto. Depois, quando você estiver lá no estúdio, você me manda a localização, tia. Tá bom, então já vou te mandar, Jojá. Tá bom, beijo. Tchau, beijão. Tá bom, mata um homem aqui. Uma das apresentadoras já chegou, tá no aeroporto, mas já vou lá pegar ela.